Olá, amigos da PV O Impacto e, olha, você sabe que nós temos um quadro aqui, Oswaldo de Andrade, de onde estiver. E são aquelas matérias que a gente faz exatamente quando, em loco, nós vamos até ao problema, né, àquilo que foi indicado e aí montamos, então, a reportagem para chamar a atenção de quem de direito. Inclusive, você pode, se você tem aí um assunto, de repente, aí na sua rua, no seu bairro, algum problema que está surgindo e que lhe incomoda aí, que mereça uma reportagem rápida, você aciona aqui a gente, né, pode acionar aí o 991656950, que a gente, com certeza, marcará presença. E, falando nisso, fomos chamados até o Beco 2 de Junho, que é um trechinho de rua, Bruno, que fica 2 de Junho, da Bós-Leal para cima, que seria em direção à Plácido de Castro. Mas, eu nem sabia, esse beco, ele não vai até a Plácido, ele é fechado. Então, pequeno problema, pô, lá, fomos chamados e aí vem o quadro. Oswaldo de Andrade, de onde estiver, acompanhe aí. Você sabe que nós temos aquele quadro, aqui na TV Impacto? Oswaldo de Andrade, de onde estiver. Então, eu estou aqui fazendo uma visita hoje, a 2 de Junho, mas é no trechinho só que vai, a partir da Bós-Leal, aqui próximo a uma agência da Caixa Econômica, onde os moradores me chamaram, para uma situação que eles vivem há muito tempo. É que, como o Beco não tem saída para a Plácido de Castro, quem entrar aqui, da Bós-Leal, para esse Beco, só tem um jeito, retornar para prosseguir viagem, não pode seguir direto na 2 de Junho. Então, eu estou aqui mostrando, porque tem acontecido algumas discussões já, muitas vezes, porque pessoas estranhas, além dos moradores, estacionam aqui de ambos os lados, e como o Beco é muito estreito, aí não tem passagem, nem para entrar, nem para sair. E isso aí tem prejudicado alguns trabalhadores. Os moradores me chamaram aqui, para que eu viesse verificar em logo a situação, como eu estou vendo, estou mostrando aqui, aos amigos da TV Impacto. E, falamos com o secretário Paulo de Jesus, da Mobilidade e Trânsito, e mostramos a situação para ele. Maneiras que deve ser resolvido o problema, dentro dos próximos dias, o secretário assumiu o compromisso de colocar placas indicativas aqui, proibindo o estacionamento de um dos lados do Beco, porque aí melhora, tanto para quem mora e tem seu veículo, como também para aqueles que desejam entrar e sair. Então, a gente vai aguardar aí, o posicionamento e as ações da Secretaria de Mobilidade e Trânsito para resolver esta situação aqui, nesse bequinho, que é o complemento da Travessa 2 de junho, logo depois da Bosco Leal, próximo aqui a uma agência da Caixa. Então, fica aqui esse registro, porque há uma necessidade de uma solução. É o Oswaldo de Andrade, de onde estiver, para a TV O Impacto. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho E aí